Este programa é livre para todos os públicos. O Brasil possui a maior diversidade biológica do planeta. Com tamanha importância, é preciso estimular a sociedade a uma conscientização para evitar a degradação e extinção deste patrimônio natural. Pensando nisso, a TV Canção Nova contribui com a natureza através do Preservação Ambiental. Criado em 1999, o programa tem o objetivo de levar uma educação ambiental, apresentando aquilo que existe de belo e preservado na biodiversidade do nosso país. O programa dá um enfoque aventureiro e formativo, contribuindo com a educação sobre o meio ambiente, conhecimentos sobre fauna e flora, além de informações turísticas e históricas dos locais visitados. É realizado em parceria com a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, abrangendo seus trabalhos de educação ambiental, prevenção e fiscalização, seja na terra, na água, e no ar. Com reportagens realizadas sobre a natureza, transmitidas em nível nacional e para diversos países, o programa Preservação Ambiental alcançou um grande público. Além das imagens, a diferença está na proposta de uma mensagem de conscientização e preservação, a fim de agregar valores e atitudes que podem fazer a diferença. O Preservação Ambiental, gravado uma vez por mês em qualquer lugar do território brasileiro, é exibido aos domingos, às 14 horas, e reprisado em outros três horários na programação semanal da TV Canção Nova, além da internet. Com mais esta proposta, não há dúvida de que os meios de comunicação de massa tornaram-se em ferramenta imprescindível para a disseminação da informação, tornando-se assim um sucesso com atividades voltadas à educação ambiental e à preservação da natureza. Programa Preservação Ambiental, de volta à Serra da Mantiqueira. Essa nossa montanha maravilhosa, que faz praticamente essa divisa natural que eu gosto de dizer entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqui possui alguns cumes de montanha que são atrativos, principalmente para aqueles que são apaixonados por montanha. E o Programa Preservação Ambiental está de volta aqui à Serra da Mantiqueira, que é praticamente o quintal aqui da Canção Nova de Cachoeira Paulista, para viver novamente com você e com convidados, uma experiência maravilhosa. Eu já fiz essa gravação em tempos atrás, essa travessia, famosa travessia, uma clássica travessia. Pico dos Marins, Pico do Itaguaré. Fez eu, seu Afonso e meu querido amigo John Rambo, meu querido Ronaldo, cinegrafista. E agora nós estamos retornando, depois de algum tempo, para fazer novamente essa travessia, atualizar essa travessia, mas com convidados especiais, eu não vou nem mais utilizar o termo convidados, já fazem parte da equipe do programa, que agora eu acho que você vai estar se acostumando com essas pessoas no nosso programa. Primeiro, não tem o que dizer, né? Seu Afonso é o homem da montanha da mantiqueira. Eu costumo dizer que eu não venho na Serra da Mantiqueira sem esse cara aqui. Já mora aqui na Serra da Mantiqueira há mais de 40 anos? É, há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos, conhece-se aqui como ninguém, ninguém, como ninguém. Então, seu Afonso, que é praticamente membro da família Canção Nova, sempre quando eu quero vir para cá, liga para ele, seu Afonso. Vamos lá, vamos gravar a mão com a gente? Vamos. Está quase se aposentando, seu Afonso. Ah, ele aposentado. É, a preservação ele está sempre abrindo uma brechinha, uma brechinha. Lucas Dândia Lu Correia, estamos aí, mais uma. Companheiro do Preservação Ambiental, já faz parte da equipe, a travessia nunca fez. Essa não, essa nunca fiz. Mais uma para o currículo. Mais uma para o currículo de montanha também. Doído, hein? Vai ser doído. Ah, vale a pena, vale a pena. Então, vamos puxando as costas pesadas e vamos embora. Padre Ademir, vem cá. O sacerdote do Preservação. É nóis. Vai se familiarizando com esses rostos, porque são pessoas que já estão fazendo parte da nossa equipe. Padre Ademir, novamente, bem-vindo. Não como um convidado, não vou mais utilizar esse termo, tá? Como um membro da equipe. Sim, sim. E aí, de volta à Serra da Mantiqueira, o senhor que é apaixonado por esse tipo de aventura, contato com a natureza, fazendo uma travessia. É uma alegria. Esperamos muito por isso, né? Tentamos algumas vezes marcar. É mesmo, já tentamos várias vezes fazer essa travessia. Não deu certo agora, com certeza. Eu amo natureza. Eu amo montanha, assim como o João Paulo II, né? Nosso santo. É um grande exemplo, né? É, subir as montanhas para contemplar a criação, assim também eu gosto. Estar aqui nas montanhas, ou ir para a Amazônia. Eu amo isso. Essa comunhão com a natureza me faz muito bem. Tá aí. Uma travessia que a gente vai fazer. O padre vai estar acompanhando a gente. E por último, não menos importante, pelo menos para esse pequeno trecho, o Alex está aqui atrás, ó. Nosso motorista. Sempre vem comigo em algumas aventuras. E agora eu fiz questão, Alex. Vamos subir com a gente pelo menos um trechinho aí e tal, para a gente poder também se familiarizar. O Alex vai estar me acompanhando agora também em algumas gravações, porque chega um tempo, a gente parece que meio que cansa de dirigir, né? E aí, Alex? Disposto? Estou, por favor. Vamos lá? O Alex vai com a gente até o Morro do Careco. Ele já conheceu uma pequena parte do trecho. É essa equipe. Vamos dar esquentada, né? Vamos, vamos. É essa a equipe do Programa Preservação Ambiental. E você, onde quer que você esteja, nos acompanhando para essa travessia de aproximadamente 19 quilômetros aqui nas escarpas da Serra da Mantiqueira. O tempo está maravilhoso. Um céu azul, um céu de brigadeiro. Está um pouco frio, mas tudo isso são mais do que ingredientes para que a gente possa viver junto essa grande aventura. Viver juntos essa grande aventura. Essa natureza, isso é Brasil, isso é Preservação Ambiental. Nas imagens, Pellerson. Tudo bem, hein, Pellerson? Tudo ok. Primeira vez do Pellerson, gente. Batismo dele no Preservação Ambiental. Segunda, né? Segunda. Segunda vez. Essa agora de maneira muito mais forte. Vem conosco. Se é natureza, se é Brasil, se é Preservação Ambiental, o Afonso vai com o guia na frente e a gente vai atrás de você, Bajão. Ó, Alex, vai lá. Vamos lá. Beleza? Vambora, família! Pela imagem de satélite, é possível observar toda a nossa rota de travessia. No primeiro dia, saímos da base Marins numa subida forte, com destino até o local do primeiro acampamento, onde de lá subiremos para o cume do Pico dos Marins. No segundo dia, continuamos nossa travessia pelo topo da serra até o local do segundo acampamento, onde seguiremos para o topo do Itaguaré. E, por fim, nosso último trecho até a base Itaguaré, ponto final da travessia, um percurso de aproximadamente 17 quilômetros. Nosso primeiro trecho de subida é por porções de Mata Atlântica, que demonstram essa transição para campos de altitude. Tecnicamente, estamos acompanhando uma antiga estrada, que parece aquecer nossos músculos e despertar nossa mente para a grande aventura que enfrentaremos. Mata Atlântica No começo da trilha, este é um dos pontos que eu mais gosto, porque você já começa a subir uma trilha, um tanto quanto pesada, o corpo já começa a sentir de forma inicial aquilo que é o peso das mochilas, porque cada mochila nossa aqui deve estar pesando aproximadamente 30 quilos. Por quê? Porque essa travessia Marins Itaguaré, um recurso que quase não tem durante essa travessia é água. Então você precisa levar muita água para fazer essa travessia que dura em média 3 dias. Você pode fazê-la em menos dias, mas fazê-la em 3 é praticamente um tempo ideal para que você possa aproveitar, aproveitar mesmo todos os trechos dela e deslumbrar de tudo aquilo que são as montanhas, tanto do lado de Minas Gerais como do lado de São Paulo. E esse ponto aqui, logo no início da trilha, é um ponto que eu gosto muito, que tem esse mirante natural do Pico dos Marins. Maria, Mariane e Marins. E aqui ele acaba nos enganando um pouco, porque ele está bem aqui na minha frente, mas você tem que fazer todo um contorno de sobe e desce nessas escarpas, fazer um contorno atrás lá do Pico dos Marins para chegar na base dele. Então hoje, qual vai ser o nosso ponto forte? Subir até a base dos Marins, montar o nosso acampamento e ainda hoje tentar atacar o cume do Pico dos Marins para tentar registrar lá de cima o nascer do sol. Para que amanhã cedo a gente possa acordar cedinho e seguir rumo Itaguaré. Tá bom? O Pico dos Marins foi considerado por muitos anos o ponto mais alto do estado de São Paulo. Ele tem 2.420, 421 metros. E durante muito tempo ele foi considerado esse ponto mais alto e chamou a atenção de muitos montanhistas, por assim dizer. Só que hoje o ponto mais alto do estado de São Paulo é a Pedra da Mina, também aqui no estado e que hoje está praticamente entre os 10 pontos mais altos do nosso Brasil, localizado aqui na região de Queluz, Passa 4 e tudo mais. Então se você vier aqui para o Marins, faça questão de registrar e registrar muito todos esses virantes naturais, essas belezas naturais que essa natureza nos oferece nessa trilha, que apesar de ser cansativa, é realmente maravilhosa. Focados no desafio, seguimos em frente, sempre com um passo de cada vez, já aproveitando os mirantes naturais e suas belas paisagens. Música No Morro do Careca, temos uma visão privilegiada deste grande maciço. Seu conjunto principal é constituído por três pontiagudos cumes de pedra, todos com mais de dois mil metros de altitude e centenas de metros de belos penhascos rochosos. Música Música O nome Serra da Mantiqueira vem de um termo de origem tupi, que significa gota de chuva ou serra que chora, e o visual oferecido paga qualquer esforço físico. Música Estar novamente aqui é tocar numa contínua revelação do divino e entender a natureza como um manancial incessante da manifestação da grandeza de Deus. Música Música Eu digo que essa travessia, Marins-Itaguaré, base Marins-Base Itaguaré, não é uma travessia fácil. Eu gosto de dizer que esse primeiro trecho aqui, até o Morro do Careca, onde você vai vencer, também segundo ponto aqui de montanha, é praticamente um divisor de água. Música Porque ele força realmente, mostra um pouco daquilo que é o esforço físico que é necessário fazer uma travessia como essa, mas quando a gente olha para todo esse visual, essa vista magnífica que a gente tem aqui, Minas, São Paulo, Pico dos Marins e tudo mais, realmente a gente vê que a natureza nunca nos decepciona e que vale a pena enfrentar certos desafios para que a gente possa viver também os nossos limites e tentar superá-los no bom sentido, mas acima de tudo poder contemplar tudo isso aqui. É espetacular, é espetacular, mas vale a pena, vale a pena muito. No final a natureza não nos decepciona mesmo. E quando termina tudo isso, que você senta no sofá da sua casa e pensa em tudo que ficou, ou lá em Cachora Paulista você olha para essa montanha aqui, você nunca olha ela do mesmo jeito. Então que você que está em casa possa viver essa grande aventura com a gente, sofrer fisicamente com a gente, viver emocionalmente com a gente, se alegrar com tudo isso que é o júbilo da natureza, poder contemplar essa maravilha da criação. É um espetáculo, gente, não é fácil, não é fácil, preservação a gente não maquia nada, a gente não engana nada, realmente não é fácil, mas vale a pena. Mochila muito pesada, saco de dormir, barraca, água, mantimento, bateria, sabe? Mas passo após passo, pensando num passo de cada vez, sabendo que no final a gente vai conseguir. Deus é por nós e a natureza também está a nosso favor. Há poucos dias atrás estava uma chuva só aqui no Vale do Paraíba e a gente pensou assim, e aí, vale a pena ou não vale? Não, vamos arriscar, vamos aguardar que até no dia da gravação o tempo limpo. Olha esse saldo de brigadeiro maravilhoso. É a natureza também querendo ser mostrada e gravada pelas lentes de preservação ambiental. Então, vamos lá. 10% da Serra da Mantiqueira encontra-se em terras fluminenses. 30% está localizada no estado de São Paulo e os demais 60% estão localizados no estado de Minas Gerais. Estar neste local é um grande privilégio. É desfrutar da natureza como um manancial incessante de encantos e maravilhas. Trata-se de uma contínua revelação do divino, onde somos apenas espectadores deste belo jardim nas páginas do amor de Deus. Isso é apenas parte do cenário de uma das mais famosas travessias de montanha do Brasil. Realizá-la é o desejo de boa parte dos montanhistas que buscam o Pico dos Marins. Programa Preservação Ambiental começando para você neste sábado. Nós estamos aqui em Taubaté, na sede da 4ª Companhia da Polícia Ambiental, que é responsável por toda a fiscalização aqui no Vale do Paraíba. No programa de hoje, todo especial, estaremos levando até você todo o trabalho de fiscalização e educação realizado aqui na nossa região. A 4ª Companhia de Policiamento Ambiental, sediada na cidade de Taubaté, é responsável pela fiscalização e proteção dos recursos naturais da região e desenvolve trabalhos voltados para a área de educação ambiental. Capitão Henrique, há quanto tempo o senhor está aqui à frente da 4ª Companhia? Eu estou à frente aqui da 4ª Companhia, na regional do Vale do Paraíba, do 3º Batalhão Ambiental, aproximadamente seis meses. Nós somos movimentados aqui a partir de janeiro. Nós assumimos um desafio muito grande, no tocante ao comando da companhia, uma área muito grande, que abrange todo o Vale do Paraíba, que são os 35 municípios. Nós temos aqui a Serra da Mantiqueira, que ainda pega na parte do litoral de São Luís do Paraiting, região, um pedaço da Serra do Mar. Nós temos a Serra da Mantiqueira, no tocante, a parte alta do Vale do Paraíba, que é Campo do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal. E também temos a Serra da Bocaina, fazendo divisa com o Rio de Janeiro. A nossa preocupação é muito grande na preservação ambiental. Como é visto hoje, capitão, essa parte de preservação, essa parte de conscientização de educação ambiental, tendo os olhos da Polícia Ambiental? Isso. Até, eu vou usar uma expressão bastante lúdica, que os olhos da Polícia Ambiental, eles têm sido verde e azul. A gente está muito preocupado com a preservação ambiental na área do reflorestamento, das matas, como também no tocante às águas. Então, essa preocupação nossa é efetiva. A gente procura não só, como diz na própria legislação, para as gerações presentes e gerações futuras. Então, essa é uma preocupação muito grande. Em que, hoje, a Polícia Ambiental está, de outurnamente, fiscalizando as infrações ambientais. Tem orientado também, nós estamos, como vocês bem sabem, nós estamos com os programas ambientais educacionais, que têm sido bem divulgados pela Canção Nova. Isso é importantíssimo para nós, que existe um efeito multiplicador muito grande, não só naquelas pessoas que estão sendo instruídas no local, quer na fase da Polícia Ambiental estar educando, quer na fase das pessoas estarem indo aos institutos florestais, aos órgãos do Estado, como também, depois, daquele retorno que nós temos, que é ele eterno, em que as pessoas não só apresentam trabalho, como também existe a conscientização. A nossa preocupação é a conscientização, na realidade, à preservação ambiental. No primeiro pelotão, sediado em Taubaté, é desenvolvido o projeto Vale Vida. No segundo pelotão de Cruzeiro, o projeto Joaninha, que trabalha com crianças de primeira a quarta série. Na base da Polícia Ambiental, em Guaratinguetá, é desenvolvido o projeto Sementes do Amanhã. No terceiro pelotão de São José dos Campos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, a Polícia Ambiental realiza passeios monitorados com as crianças e desenvolve a educação ambiental em contato direto com o meio ambiente. O nosso maior trabalho de educação ambiental hoje é voltado para a massificação, ou seja, tentamos fazer a conscientização em massa através de programas de televisão, como é o caso da TV Canção Nova. A educação ambiental é considerada um dos pilares de transformação do comportamento do homem com relação ao meio ambiente onde ele vive. O Preservação Ambiental fica por aqui. No próximo programa, você continua conosco esta grande aventura pela Serra da Mantiqueira, patrimônio ambiental do nosso Brasil. Você não pode perder. Até lá! A educação ambiental é considerada um dos pilares de transformação do nosso Brasil. A educação ambiental é considerada um dos pilares de transformação do nosso Brasil. A educação ambiental é considerada um dos pilares de transformação do nosso Brasil. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma